Quem vai de carro à prefeitura ou às lojas nas imediações sabe que vai encontrar muitas dificuldades para estacionar. Olhando para todos os cantos, é difícil encontrar uma vaga. Com o aumento de veículos em circulação, parece que todo mundo agora tem um carro para deixar estacionado na hora que você mais precisa. Encontrar uma vaga assim, disponível, é bem difícil. É que sempre que um motorista deixa o local, logo vem outro para ocupar. E o entre-sai de carros é intenso, até parece ser esse um estacionamento regularizado. Para tentar reverter esse quadro, a solução encontrada foi implantar a zona azul. Com definição de regras e tempo para permanecer estacionado, os usuários não poderão mais deixar os carros estacionados por horas. A sinalização indicando a implantação da zona azul já está fixada. As ruas estão sendo pintadas para delimitar as vagas. Os motoristas, mesmo tendo que pagar pelo serviço que vai ser oferecido, estão aprovando a iniciativa. O projeto delinho de segurança é um estacionamento regularizado. o alfimamento, o alfimamento, o alfimamento e o alfimamento. É isso que se estabelece com um setor deizeções, e é uma equipe que não se並neca. E o que já estamos dizendo, é um problema que está aqui, o que é o que está aqui? mas já está ali. É, é assim, que está começando a trocar esse projeto, mas é que não é a tecnologia que está no momento, porque lá é uma equipe pública de atenção, Então, eu vou fazer o que é 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 o que é. Eu vou fazer o que é 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 isso. A zona azul que está sendo implantada será no entorno da prefeitura, ruas 30 e 32 e entre as avenidas 33 e 37. Obrigado.